O Brasil registrou um aumento considerável em acidentes com energia elétrica em 2021. Apenas em residências foram registradas 190 mortes. Os números de ocorrências continuam em um patamar alto, conforme aponta o Anuário Abracopel 2022, divulgado recentemente pela Associação Brasileira para a Conscientização dos Perigos da Eletricidade. De acordo com a publicação, aconteceram 1.585 acidentes de origem elétrica no Brasil em 2021, que resultaram em 761 mortes. Em 2020, aconteceram 1.502 ocorrências, que resultaram em 764 óbitos. O gerente de saúde e segurança do trabalho da CEMIG, João José Magalhães Soares, informa quais as principais causas de acidentes em ambientes residenciais. Dentro das residências, os acidentes ocorreram mais devido a contato com fios partidos, partes energizadas que estavam expostas, e também situações de sobrecarga devido à utilização de beijamins e dimensionamento inadequado da rede elétrica. Na área externa, infelizmente, prevalecem ainda os acidentes com a construção civil, onde ocorrem contatos acidentais de vergalhões, tabas ou outros objetos, canos, com a rede elétrica, ocasionando choque elétrico e, muitas vezes, como essa atividade é realizada em altura, a queda do acidentado ao solo. E, muitas vezes, essa queda sendo fatal. O gerente também destaca a importância dos cuidados ao realizar atividades próximas à rede elétrica. É extremamente importante tomarmos cuidados com essas atividades que são executadas próximas à rede elétrica. Sempre no planejamento, verificar o distanciamento adequado, a área de projeção dos objetos que serão utilizados, o setor de pintura também. Infelizmente, devido à situação de utilização de haste extensível pelos pintores, existem situações que ocorrem acidentes com a rede elétrica. Sempre temos que ficar atentos a essas situações, para que os acidentes não aconteçam, e para que possamos mudar esses números de forma a cada vez mais garantir a segurança da população. Por fim, João José Magalhães alerta que é necessário atenção às crianças, principalmente ao brincarem ao ar livre, procurar mantê-las longe de quaisquer objetos capazes de provocar choques elétricos. Há destaque também para as crianças, que ainda continuam se assidentando com as pipas, seja durante o lazer soltando essas pipas, ou também quando tentam retirar da rede elétrica, inadvertidamente, essas pipas, utilizando objetos como cabos de madeira ou hastes metálicas. Infelizmente, ocorre o óbito dessas crianças. Precisamos ficar muito atento a esses riscos com a eletricidade, para que os resultados cada vez sejam melhores e tenhamos menos acidentes com a rede elétrica. Em caso de dúvidas, ligue para a CEMIG. Ligue para o 116. Estamos à disposição. Tchau. Tchau.